Dizem que sou faladeira Que torneirinha de asneiras Falo pelos cotovelos, pelas orelhas, pelos joelhos Dizem que é uma coisa louca Que falo mais do que a boca Que sou uma madra gassanhada Que não consigo ficar calada Que sou uma madra gassanhada Que não consigo ficar calada Gosto de ouvir histórias Mas contar as minhas é muito melhor Já fui condensar de três estrelinhas E agora a maquesa de rabicó Se hoje sou uma boneca metida Saiba o que aconteceu Foi a danada da pílula Que o doutor caramujo me deu Tagarela Eu sou mesmo tagarela Pra quem gosta e não gosta Tendo sempre uma resposta Tagarela Eu sou mesmo tagarela Mas tagarela é quem me diz Que os olhos levantem o nariz Mas tagarela é quem me diz Que os olhos levantem o nariz Tagarela Tagarela Eu sou mesmo tagarela Tagarela Pra quem gosta e não gosta Tendo sempre uma resposta Tagarela Eu sou mesmo tagarela Mas tagarela é quem me diz Que os olhos levantem o nariz Mas tagarela é quem me diz Que os olhos levantem o nariz Tudo certo Eu sou mesmo